Oração e devoção à Nossa Senhora da Estrada Ó Doce Maria, Nossa Mãe Celeste, Seguia dos nossos passos nas estradas, muitas vezes pedregosas de nossa vida, e quando esta chegar ao seu fim, Sê para nós porta do céu, e mostra-nos o fruto bendito de teu ventre, Jesus. Amém. Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.